Música Vasco bate o primeiro, autorizado, Jair pé direito, gol! Do outro lado, Léo Jardim, o Vasco vence 1x0, o Rafael bateu, gol! A bola, o goleiro, vem o Vasco com o Miranda, gol! Gol! Vasco acredita no Léo Jardim, autorizado, o Rafael bateu, gol do ABC, 2x2! Grande área, autorizado com a canhota, Nenê partiu pra bola, paradinha, bateu! Frido vai bater, autorizado do outro lado, Léo Jardim, na trave, pra fora! Autorizado, Puma bateu, gol do Vasco, 4x2! Um erro pra fora, na trave, quero ver, autorizado, vem a força e o gol! Se fizer o Vasco avança, atenção, Brasil pé direito, Pedro Raul, olhar atento pro goleiro, bateu, pra fora! Do outro lado, é o alemão, a bola, o goleiro e o gol! Autorizado, vem o capitão, olhar atento, corridinha marota, Léo bateu e a gol! O ABC vivo, caso contrário, o Vasco avança, Valber e o Léo Jardim, quero ver, pé direito, Valber! O do Brasil, autorizado, Orejano bateu pra fora! Pra fora, Orejano! Mão na cintura, autorizado, caminha lentamente pra bola, com paradinha, bateu, acabou! O ABC tá classificado na Copa do Brasil!